Música Olá, estamos com você mais um dia Este é o programa Abrindo a Bíblia Um programa da Palavra de Deus E hoje eu convido você a abrir tua Bíblia, a Palavra Numa passagem muito tremenda Em João, capítulo 6, versículo 35 Aonde Jesus declara Eu sou o pão da vida Nós estaremos falando hoje sobre esta passagem E vamos entender por que Jesus fala isso E para quem Ele diz essas palavras E o que tem a ver conosco palavras tão tremendas Que nós vamos hoje estudar um pouco Abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de João Eu convido você hoje a estar comigo Nós estamos hoje aqui com você Com a Palavra de Deus E é tão bom nós nos alimentarmos Desta Palavra Que é também um pão Pão diário Todos os dias Nos alimentando daquilo que Deus tem Para a nossa vida Nós louvamos a Deus pela Palavra dEle Porque ela nos fortalece Ela tem todo o poder para nos libertar Tem todo o poder para nos curar Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente O poder da Palavra, ela renova A Palavra tem poder para transformar O nosso pensamento E de quebrantar os nossos corações É muito tremendo Então hoje, neste momento Eu e você Temos essa oportunidade De estarmos diante Da Palavra poderosa De Deus Amém? Hoje estaremos falando justamente Sobre esta passagem Aonde Jesus diz Eu sou o pão da vida Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas Aí na tua tela Você vai ver todo o contato Da Iadã Nós louvamos a Deus também Pela vida de um dos braços da Igreja Que é a Faculdade Boas Novas Uma instituição muito conceituada Abençoada Aqui na cidade de Manaus E você vai ver aí também Todo o site Informações sobre a Faculdade Boas Novas Matrículos, cursos E também louvamos a Deus pela IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas Nós louvamos a Deus pela tua vida Esse programa também é um oferecimento Daqueles que semeiam Que contribuem Que abençoam Que tem visão de reino E você é essa pessoa Nós louvamos a Deus Por você que tem contribuído Tem sido semeador Deste ministério Abençoando, abrindo a Bíblia Fazendo possível que ele chegue Até muitas pessoas Muitas vezes você não pode sair Talvez não pudesse pisar Mas a palavra de Deus chega Quando você contribui E abençoa Que o Senhor Venha lhe retribuir E lhe abençoar também No final deste programa Nós vamos orar com você Aí na tua tela Você vai estar vendo Um número de contato Para você ligar para nós Para você colocar O teu pedido de oração Falar aquilo que você está passando E que você precisa De alguém que ore com você Nós estamos aqui Para isso também Estamos aqui para orar Pela tua vida E no final do programa Nós vamos levantar um clamor A Deus Por você Orando ao Senhor Juntos Amém? É muito importante Não somente você chegar Diante de Deus A sós Isso é muito importante Com certeza O teu momento a sós com Deus Mas é importante também Você compartilhar A tua necessidade A tua dor O teu peso Aquilo que você precisa Para que nós todos juntos Os irmãos Venham orar Haja essa unidade Esta força Esta Essa cumplicidade Em oração E é isso que Deus quer hoje Por isso nós estamos aqui Com uma família Para orarmos juntos Com você Amém? Já foi falado aqui O nosso tema de hoje Estaremos ministrando Em João Capítulo 8 Versículo 35 Falando sobre As palavras Que Jesus Profere Aliás Ele fala Essa palavra No novo testamento Sete vezes Nos evangelhos Eu sou E uma vez Em apocalipse Então são oito vezes Que ele fala Essas palavras Eu sou Ele fala Eu sou O pão Eu sou a luz Eu sou a porta Eu sou o caminho Eu sou a videira Verdadeira Eu sou a ressurreição E a vida Então nós estaremos falando Hoje Sobre o pão Jesus é o alimento Ele é a nossa vida Nós estaremos Nós estaremos Então hoje Nesta passagem Amém? Eu vou Um breve intervalo Mas eu volto Com você Daqui a pouco mais Nesta passagem De João Capítulo 6 Versículo 35 Daqui a pouco mais Nós voltamos Bem nós estamos De volta com você Hoje Nós estamos abrindo a palavra de Deus Hoje Em João No capítulo 6 Se nós olharmos a essas palavras Proferidas por Jesus Nós temos que ver aqui o contexto Aonde ele fala Esta palavra Em João capítulo 5 Havia aqui Acontecido Ocorrido A multiplicação Dos pães Aqui Jesus Na realidade É no capítulo 6 No começo do capítulo 6 De João Fala-se sobre a multiplicação Dos pães E dos peixes E como o povo Ficou ali Sabe Encantado Ficou ali Sabe De queixo caído E vendo Tamanho Poder De Deus Não é De Jesus ali Fazendo Este milagre Tão tremendo De dois pequenos Pãezinhos E pouquinhos de peixe Ali Cinco pães E dois peixinhos E ele multiplica E sobra aqui Cestos Tantas pessoas Vêm a se alimentar Depois acontece O momento Onde Jesus atravessa E vai para um outro local Ele vai ali No mar Ele anda Sobre o mar Aquele milagre E aí Jesus está ali Voltando Para um local E o povo começou A segui-lo Aqui fala que Ele chegou em Tiberídez Perto do lugar Onde comeram o pão Perto do lugar Onde Jesus havia feito Aquele grande milagre Quando ele vê Uma grande multidão E essa multidão Então Procura Jesus Estamos ali em Carfanaum A procura dele Querendo tocar ele Querendo ver ele Querendo estar com ele E tendo encontrado ele Eles começam A perguntar a ele Mestre Não é? Você chegou aqui E aí Jesus responde Para eles Em verdade Eu digo para vocês Vocês me procuram Porque Não viram sinais Mas porque Vocês comeram Dos pães E vocês ficaram Satisfeitos Vocês viveram Aquele milagre Ali Vocês estão Atrás de mim Porque vocês foram Os receptores Daquele grande Milagre Onde vocês todos Foram satisfeitos Com muito pão E muito alimento E aí Eles começam A falar com Jesus E Jesus Começa a falar Com eles E aí Dirigiram-se Pois A Jesus Perguntando Que faremos Para realizar As obras De Deus E Jesus Responde A obra De Deus É esta Que vocês Creiam Naquele Que por ele Foi enviado Então Então eles Disseram A Jesus Que sinal Fazes Para que o Vejamos E creiamos Em ti Quais são Os seus Feitos Olha só Eles já tinham visto Aquele grande Milagre Já tinham Experimentado Tudo aquilo O que mais Que esse povo Queria E aí Eles começam A falar A Jesus Os nossos Pais Já que estamos Falando De pão De alimento Eles comeram Um alimento Chamado Maná Lá no deserto Como está escrito Registrado Na lei Deu-los a comer O pão Do céu Eles estão começando A trazer Esse argumento Falar para Jesus Daquele pão Que os pais Deles Esse povo De Israel A história Deles Antiga Ali Da época Do deserto Onde eles saíram Do Egito Falando para Jesus Bem naquela época Eles comeram Um pão mesmo Mas o nome Daquele pão Era Maná Que Deus tinha dado Mas Jesus respondeu Em verdade Em verdade Eu digo para vocês Não foi Moisés Quem deu para vocês O pão do céu O verdadeiro Pão do céu É meu pai Quem vos dá Porque o pão Do céu O pão De Deus É o que Desce do céu E dá vida Ao mundo Ele estava dizendo ali Falando de si mesmo O pão Do céu É aquele Que veio Para dar vida Não é aquele pão Que as pessoas Faziam no forno Ou aquele pão Caseiro Com fermento Sem fermento Não Ele está falando aqui Dele mesmo O pão do céu Que Deus deu Ele é o pão Que desce do céu Ele dá vida A todos Ao mundo Então lhe dizendo Senhor Dai-nos sempre Desse pão Porque a gente Quer esse pão Ora Se ele dá vida Para todos nós E aí Jesus responde Declara Jesus Para eles Eu sou O pão Da vida O que Vem a mim Jamais Vai ter fome E o que Crê em mim Jamais Terá Sede Porém Eu já Vos disse Que embora Me tenhais visto Vocês não creram E eles não somente Viram Jesus Mas viram O milagre Que Jesus Havia operado O pão Que saciou Temporariamente Eles Aquele pão Durou um espaço De tempo Que o pão Dura para você Digerir Para você Se saciar Mas aí chega Aquele processo Da digestão E daqui a pouco Aquele pão Vai-se embora E você fica Com fome De novo O pão Que você tomou No teu café De ontem Você já Já Perdeu Já Ele já Foi embora E você está Com fome De novo Hoje Acordou Querendo Mais pão Então eles estavam Falando para Jesus Olha esse pão A gente quer Porque Aquilo a gente já comeu Já fomos saciados Estamos com fome De novo E Jesus fala Eu sou O pão Da vida Quem vem a mim Nunca mais terá fome E quem vem a mim Nunca mais Terá sede E aí Ele Ele falou Mas vocês não creem Todo aquele que o pai me dá Esse virá a mim Porque eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade Daquele que me enviou E aí Eles começaram a murmurar Murmuraram Murmuraram Pois dele Os judeus Porque ele havia falado Eu sou o pão Que desce do céu Você acha que eles estavam ali felizes? Eles estavam Murmurando Especialmente Aqueles que eram os doutores Da lei Que conheciam As escrituras Que eram estudiosos Que eram A liderança Daquela época E eles começaram A falar Contra E aí Dizia Não é este Ora Como é que ele pode dizer Que ele é o pão do céu Se é esse que é o filho de José Aquele que a gente conhece A mãe e o pai dele E agora ele diz Descei do céu Respondeu Jesus Não murmureis Entre vós Porque ninguém pode vir a mim Se o pai que me enviou Não o trouxer Em verdade No versículo 47 Em verdade Vos digo Quem crê em mim Tem a vida eterna Porque eu sou O pão Da vida Jesus fala mais coisas aqui Até o versículo 59 E até o versículo 65 Aliás Toda essa passagem aqui Jesus fala Várias vezes Eu sou O pão Da vida Nós vamos hoje Falar um pouco Sobre esta passagem E vamos entender aqui Que ela é uma passagem Muito Tremenda E nós vamos começar Falando aqui Sobre Essa palavra Eu sou A primeira vez Que ela aparece na Bíblia Ela começa Ela é citada Em Êxodo No capítulo 3 Quando Moisés É chamado Por Deus Para ser o líder Que levasse o povo Para fora do Egito Tirasse-lhe daquele jugo E levasse-lhe para a terra Prometida Que era Canaã E Deus chamou ele Só que ele Era um homem Como nós E teve suas dúvidas E o seu medo Mas Deus Como é que eu vou dizer Para o povo E confirmar Para o povo Que tu estás comigo Que essa palavra É tua Que esse plano É teu E que eles vão sair E que eu é que vou liderar E Deus então Fala para ele Disse Deus A Moisés Eu sou O que sou E disse mais Olha Assim dirás Aos filhos de Israel Eu sou Me enviou A vocês O eu sou É que está dando as ordens O eu sou É que deu essa ideia O eu sou É que tem me levantado Eu sou É que diz Vá Saia Deste ju Então Não é ideia minha Povo Ele estava dizendo ali O eu sou Me enviou E nós podemos então Ver aqui também Que esse povo De igual modo Talvez estivesse questionando Assim como aqueles O povo de Israel Talvez questionasse Questionasse Moisés Ué Que autoridade você tem Para nos liderar E ele fala Aquilo que Deus manda ele falar Diga a eles Que eu sou Está mandando Comandando Está liderando E é ele Que tem dado Este plano E aí quando Jesus vem E diz a mesma palavra Eu sou Aquelas pessoas Já estavam familiarizadas Com eu sou Mas ali no antigo Mas ali no antigo Lá naquela passagem De De Aqui De É Êxodo E aí ele fala Eu sou o pão Que desceu do céu E mais adiante Isso aqui é em João 6 Em João 8 No versículo 58 Ele fala Antes que Abraão existisse Eu sou E para eles Abraão era tudo Era o pai Era aquele que era O grande O fundador Aquele que foi chamado Por Deus E aí Jesus fala Antes dele Eu sou No versículo seguinte No 59 Aquele povo já queria Pegar pedras Para pedrejar Jesus Apedrejá-lo Interessante Nós falamos no começo Do programa hoje Que oito passagens Oito pronunciamentos Feitos pelo próprio Jesus No novo testamento Falam essas palavras Eu sou Sete delas Estão nos evangelhos Propriamente Aqui No evangelho De João E uma Está no livro De Apocalipse Onde ele fala Eu sou Interessante Nós entendermos Isso Essa declaração Primeira vez Que Jesus declara Eu sou Ele colocou Como sendo pão Eu sou o pão Eu sou o alimento Eu sou o pão Da vida O que significa Então Essas palavras Faladas por Jesus E mais O que elas tem Como é que ela Se aplica Hoje A nós Porque você pode falar Bem Se ele é pão Está na bíblia É muito bom Mas o que tem isso A ver Com a minha vida Tem muito a ver Conosco hoje Essas palavras Proferidas Por Jesus Quando ele diz Quando ele diz Eu sou o pão Da vida Jesus Antes de nós Entrarmos Especificamente Nesta Nesta palavra Nós podemos dizer Que Jesus É a origem De todas as coisas Jesus É a base Jesus É a fonte Todas as coisas Foram Criadas Criadas Por intermédio De Jesus João 1 3 Nós estamos em João capítulo 6 Mas se você vê João Desde o começo Desse evangelho No primeiro capítulo De João No versículo 3 Fala Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dele E sem ele Nada do que foi Feito Se fez Está se referindo Ao verbo O verbo Era Deus O verbo Estava com Deus O verbo Aqui é Jesus Ele está falando Que por ele Foram feitas Todas as coisas Dando a ele Todo o poder Dizendo que ele É a fonte Ele é a base Ele é a origem De todas as coisas E o versículo 4 Diz o seguinte A vida Estava nele Em Jesus A vida Estava nele E ele era A luz Dos homens Então podemos dizer Que tudo Todas as coisas Toda a vida Vegetal Todas as plantas Foram criadas Por ele Toda a vida Animal Todos os animais Foram feitos Por ele Toda a vida Humana Gênesis capítulo 1 Versículo 26 Até o 31 Fala Homem e mulher Criou a sua semelhança Tudo foi criado Por ele A vida Estava Nele E por isso Jesus fala Quando ele fala Ele não fala somente Eu sou o alimento Eu sou o pão Ele diz mais Eu sou o pão Da vida Deus Deus é um Deus De vida Nós estamos aqui hoje Não para defender a palavra Que ela não precisa de defensores Ela é a palavra de Deus Ela por si mesmo Se garante Se defende Estamos aqui somente Para explanar E dizer para você Que a Bíblia Sempre mostra O valor Da vida Quando Deus Cria Quando Deus faz A fonte da vida É ele Deus não é Morte Deus é vida E aqui fala Sobre o valor Da vida O respeito Da vida Quando Jesus fala Eu sou esse pão Que dá Vida É que nós falamos De vida Nós lembramos De muitas outras passagens Onde Deus intervém Para dar vida A passagem do filho pródigo Onde aparentemente E acabar em morte Deus vem E dá vida Passagens ali Sobre a ovelha perdida Que foi embora E a pessoa já morreu O lobo já pegou Estraçalhou E vem Deus E dá uma virada Naquela história E traz vida E hoje você pode entender Algo sobre isso Só você ligando A tua TV E lendo teu jornal E revista Ou escutando Talvez vendo Nas redes sociais O pouco valor Que se dá A vida Muito pouco valor Quando você vê Uma pessoa Roubando outra Para pegar O tênis dela E mata aquela pessoa Por causa de um relógio Ou de uma pulseira Ou de um anel Ou de um cordão Por causa de um dinheiro Por causa de uma coisa efêmera Pessoas São mortas O pouco valor Que se dá A vida Interessante isso Você entender Esse mundo Que você está Que não está melhorando O pouco valor Que se dá A vida O homem Está sem Deus E o homem Sem Deus Esse é um pensamento Muito interessante Quanto mais longe O homem Estiver de Deus Menos valor Ele dará A vida Quanto mais O homem Se distancia De Deus Menos ele se valoriza A si mesmo A sua vida Ele não dá valor Muito menos A vida de outros E quanto mais O homem se aproxima De Deus Mais ele valoriza A sua vida E valoriza A vida De outros Quanto mais ele chega Perto de Deus Sabe por quê? Porque Deus valoriza A vida Quando Jesus fala Eu sou o pão Da vida Ele dá valor Deus ama pessoas Ama a vida Ama curar Ama restaurar Ama dar vida Por isso Quando você vê Tantos crimes Tantas coisas horríveis Odiondos Crimes assim De deixar você arrepiado Falta de Deus A ausência Da presença E do conhecimento De Deus E aonde o homem Se ausenta Da presença Tira Deus Da sua vida E quando ele Se distancia De Deus O valor Pela vida É pequeno Ele não valoriza Quanto mais longe Distante de Deus Mais o homem Vai desprezar a vida Mas quanto mais Nós chegamos Perto de Jesus Perto de Deus Nós valorizamos A vida Interessante Esse pensamento E aqui fala pra nós Que há Um distanciar Muito grande Dessa verdade E uma outra evidência São os abortos O que é abortar? É tirar a vida De um ser inocente Que está ali gerando Que está vivo Dentro de uma mãe Cortando a sua vida Não somente pelos abortos Mas pela própria Eutanásia A eutanásia É quando a pessoa Ela mesmo decide Por um fim Na sua vida Já vivi Vou apagar agora Os aparelhos Vou apagar agora Esse medicamento Não quero mais nada Para me sustentar É de uma certa forma Um suicídio Essa pessoa Quando escolhe Esse momento Dela Viver E até lá Ela No próximo passo Ela morrer Nós podemos dizer então Que ela está Dando ali Uma Um parecer Sobre a sua vida E a Bíblia fala aqui Que a vida É um dom de Deus Ela é sagrada E deve ser Respeitada E não tirada Por ninguém Inclusive Nós mesmos Então quando Jesus fala Eu sou o pão Da vida Ele está dizendo Algo muito forte Não só a questão De provisão De alimento Mas da essência Da própria vida Que ele traz É muito tremenda Essa palavra E nós vamos agora Entrar em uma outra passagem Na mesma passagem Aqui Dizendo aqui Sobre Como Jesus Refere isso Como ele Isso tem a ver hoje Com você E comigo E nós vamos falar Sobre isso No nosso próximo bloco Nós vamos agora Para um pequeno intervalo Tá bom? Um momento aqui Para nós Darmos um tempinho Para você pegar uma água Um café Mas a gente vai voltar Com esta palavra Como Jesus Como Jesus É o sustentador Da vida Quando ele diz Essas palavras Em João Capítulo 6 Eu sou O pão Da vida Eu aguardo você Vou rapidinho agora Para um pequeno intervalo E vou voltar Com você Falando Sobre esta passagem Daqui a pouco mais Bem, estamos de volta Com você hoje Numa passagem Muito tremenda No Evangelho De João Interessante Que Jesus fala Sete vezes Esse mesmo Evangelho De João Sete vezes Ele fala Eu sou E a primeira delas Ele diz Eu sou O pão Da vida Interessante Nós entendermos Essa passagem Porque Jesus está dizendo Eu sou O sustentador Da vida Porque o que Que nos sustenta A não ser O alimento O alimento É que nos sustenta Eu estou aqui De pé Falando com você Bem Porque Eu tenho Me alimentado Nesses últimos dias Sempre Hoje E ontem Porque Sem alimento É difícil A gente Poder viver É impossível E aqui Fala pra nós Que o pão É algo Vital Para o nosso Sustento Quando Jesus Fala pão Ele está falando De alimento Ele é então Aquele que sustenta A nossa vida Não existe Alguém Que pode Subsistir Sem alimento E você Fala Mas eu conheço Pessoas que subsistem Ali no hospital Porque elas Estão injetadas Com um soro Aquilo é um alimento Dentro daquele soro Tem nutrientes Que mantém Aquela pessoa Ali Alimentada Então Jesus está falando Quando ele Refere-se A pão Ele está falando Do alimento E por que ele usa A palavra pão? Porque ele podia ter falado Uma fruta Uma outra espécie De alimento Mas pão Ele é um alimento Universal Todo mundo Pelo mundo inteiro Come pão Claro que o pão É diferente Em cada país Cada continente Tem a sua versão Do pão Tem um pão árabe Tem um pão sírio Tem um pão feito Na África Tem um pão Que é o pão italiano Tem um pão Que é o nosso pãozinho Brasileiro Então cada Cada país Cada Cada Pessoa Cada cultura Ela produz A sua maneira De pão Mas quando Jesus Fala pão Ele está falando De um alimento Que todo mundo Conhecia Universal Não é? Quando ele fala Nem só de pão Viverá o homem Quando ele fala Eu sou O pão da vida Em outras passagens Quando ele refere-se A alimento Interessante aqui Ele dizer Então eu sou O sustento vital Eu sou Aquele que te sustenta Eu sou o alimento Que você Não pode viver Sem Você não pode abrir mão Eu sou alimento Imprescindível E sem esse alimento Você sabe Que as pessoas morrem Você sabe Que você lê notícias De pessoas Anoréxicas Aquelas que se acham Gordas Na realidade São magérrimas E estão ali Sem se alimentar Elas Põem tudo Para fora E aí Coloca mais para dentro Mas depois Coloca para fora De novo E vão se Vai todos Aqueles nutrientes Que o pão promove Todo aquele alimento Que é para alimentar Aquela pessoa Está ali se definhando Isso aconteceu E acontece Eu estava lendo Alguns anos passados Algumas modelos Inclusive aqui no Brasil Que morreram Jovens bonitas Jovens Assim Com tanta coisa Pela frente Mas em nome Da beleza Começaram a A se Emagrecer demais E aí começaram A se achar Que estavam gordas E na realidade Não estavam Privando o alimento E acabaram Morrendo Então Jesus está falando Para nós hoje Eu sou esse sustento Imprescindível Na sua vida Eu sou aquele alimento Que se você comer Você nunca vai precisar Ter algo mais Porque eu sou O pão da vida Deus provê esse pão E se você for ver Quando se fala de pão Você vê aqui E ele mesmo nessa passagem Fala sobre várias passagens Como porque o povo Interrompeu Mas como é que é isso Tinha um maná Tinha um maná Que Deus dava Eles confundiram ali O maná No deserto E aí tem outras passagens também Que falam-se de pão Do sustento Ali no antigo testamento Em primeira reis Quando o segundo reis Quando o profeta Eliseu Foi sustentado Por pão Alimento Pela vida Via uma viúva Que ali recebeu ele Na sua casa Que abriu ali um espaço Um quartinho Para abrigá-lo E ele então Foi alimentado Pelo pão Mas Jesus hoje Oferece Esse pão Que sustenta Que nos dá Vida É interessante ver Essa passagem Porque quando você for ver O lugar de origem Falando do lugar Onde Jesus Nasceu Na sua forma humana Você vai ver Na Bíblia Nos profetas Que apontam O nascimento Miqueias É um deles Desses profetas Miqueias capítulo 5 Fala Que ele viria de Belém Interessante Sabe o que significa Belém? Belém significa O lugar do pão O lugar do pão Jesus veio Daquele lugar Interessante essa palavra Jesus O pão Da vida Aquele que é O nosso sustento Aquele que É a nossa base Aquele que é A essência Da vida E se você for ver Essa passagem aqui Ele fala mais ainda Em 1 Coríntios Mas ele está citando Aqui também Que ele é o pão da vida Mas ele é o corpo O pão que representa O corpo de Cristo E essa manhã Esse momento Eu quero perguntar a você E você pode estar Perguntando também Como é que eu posso Receber Esse pão Da vida Como é que eu posso Conhecer ele Como é que eu posso Ter Jesus Para mim Conhecer Jesus É muito simples A Bíblia diz Que aquele que vier a mim Jesus diz Essas palavras Todos que vierem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora Todos que vêm a mim Sabe Todos que vêm a ele Recebem a salvação Esse pão Que é Jesus Ele dá um novo significado A vida Ele é o pão Que santifica Ele é o pão Que satisfaz Ele é aquele que Quando você experimenta A dele Você nunca mais Terá Fome Nós falamos Essa palavra hoje Baseada na Bíblia Na palavra do Senhor Que Cristo satisfaz Todos os anseios Do teu coração Da tua alma Do teu interior Muitas pessoas Estão buscando um pão Mas no lugar errado Estão buscando pão Para satisfazer A sua alma Em um relacionamento Achando que aquele relacionamento Vai dar vida Vai satisfazer Vai ser algo que vai Ser insubstituível Nada vai se comparar Mas nenhum tipo de relacionamento Satisfaz A alma De ninguém Por mais duradouro Por mais feliz Por mais completo Que seja Muitas pessoas Procuram essa satisfação No seu emprego Mas o emprego Um dia está Outro dia vai Um dia você está cheio de força Para trabalhar Outro dia você tem que parar Muitas procuram Em bens Em coisas Que a ferrugem corrói Que o cupim Que a traça Come E você um dia Tem aquele bem Mas passa-se o tempo E você não tem mais E Jesus está falando Eu sou Aquele que permanece Se você Se alimenta de mim Você sempre terá vida Sempre terá sustento Sempre terá alimento Sempre terá força Porque eu sou Esse pão O pão Da vida Não somente O pão Que vai durar A vida toda Mas o pão Que te dá vida Que te dá força Para você caminhar Força Para você lutar Força Para você perseverar Força Para você Continuar Por isso que muitas pessoas Não continuam Infelizmente Elas põem o fim Na sua vida Porque falta-lhe o pão Falta-lhe a verdade Do alimento Que é Jesus E muitas pessoas Estão procurando Nos lugares errados Procurando em hábitos Quem sabe Em um paliativo Procurando quem sabe Em um tipo de 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 vício Que De uma maneira Paliativa Pode até Trazer Um pouco De Conforto Um pouco De Sabe De bem-estar Quem sabe Um tipo de droga Que por um momento Faz você sair Da real Algum tipo De bebida Que por um momento Você se sente Assim Meio Estasiado Algum tipo De relacionamento Que por um momento Você se sente bem Mas Jesus Não está falando De coisas Que duram Por momentos Não está falando De um alimento Que um momento Você come E um momento Você está com fome Está falando De uma vida Real Uma vida Transformada Uma vida Cheia da presença Dele Porque ele É este alimento Que alimenta A tua alma E muitas pessoas Estão Sem Jesus E buscando Em coisas Que não satisfaz Eu vou dizer algo Para você hoje Que as vezes Eu fico de queixo Caído Tantas pessoas Acreditam em histórias Tão mirabolantes E eu espero que você Não seja uma delas Mirabolantes Sobre coisas Que são malucas E aí elas caem Naquele papo Que interessante Aquele líquido Que eu vou ingerir Vai me dar Uma alucinação Aquilo passageiro Aquilo ali É algo Maligno Porque não traz vida Se você ingerir demais Você morre Que coisa Que substância é essa? De Jesus Você não pode Se intoxicar Ter demais Porque quanto mais Você tem ele Mais você quer Mais vida você tem Porque ele é vida Então é interessante Eu falo isso Porque muitas pessoas Elas creem Em argumentos Tão mirabolantes De bebida Que vai trazer Alucinação E vida E de alimentos De coisas Sabe Em teorias Sabe Tipo da Big Bang Big Bang Que o mundo explodiu Em partículas Tantas histórias Malucas Mas não querem acreditar Numa história Tão simples Tão verídica Tão fácil De ser compreendida Como o Evangelho De Cristo Jesus A Bíblia Essa passagem Está no Evangelho Escrito por homens Inspirados por Deus Onde Deus fala Onde Jesus diz Da boca dele Quando ele andou Nesta terra Mas eles não querem Crer nessa palavra Neste Jesus Naquele que é o pão Da vida Optam por escolher Coisas mirabolantes Sem pé Sem cabeça Naquilo elas caem Direitinho Mas aquilo que é A verdade Elas não aceitam Tem uma explicação Para isso Está também na Bíblia Em 1 Coríntios 2 Coríntios Quer dizer Segundo No capítulo 4 No versículo 4 Que fala Que o Deus Deste século Príncipe deste mundo Que é Satanás Tem cegado O entendimento Dos homens Para que não Resplendeça O Evangelho A palavra viva Para que eles Entendam quem é Deus O inimigo Quer cegar Para eles não entenderem O Evangelho A palavra De Deus E hoje a palavra De Deus É essa Jesus está falando Claramente Eu sou o pão Aquele que satisfaz E se você me encontra Você vai ser satisfeito Jesus diz Eu A real satisfação É só encontrada Nele Nessa satisfação Que muitas pessoas Estão procurando Em drogas Procurando Em coisas Isso nos leva Leva pessoas A ganância Leva pessoas A cobiça Porque quanto mais Elas cobiçam Mais elas querem Eu tenho que ter mais Vai me satisfazer Mas não vai Eu vou dizer algo Para você Que um bilionário Falou Hoje não sei se ele é Tão bilionário Mais Mas a época Que ele falou isso Na década de 50 60 Ele era um Homem muito rico Chamado Rockefeller E alguém perguntou Para ele Quanto que você Considera O suficiente Que você se diz Estou satisfeito Isso aqui Já é uma fortuna Quanto você acha Que seria Em valores Essa fortuna Que você poderia dizer Está tudo bom Sabe o que ele respondeu? Só um pouco Mais Um pouquinho Mais Porque nada Satisfazia ele Não Isso aqui não é suficiente Um pouquinho mais Depois que ele alcançava Um pouco mais Ele olhava Não Um pouco mais Sabe por quê? Porque nada Satisfaz A não ser Deus Na nossa vida O pão Que nos satisfaz É o pão Da vida É Jesus Jesus Satisfaz os anseios Da minha alma Ele é a minha vida Ele é o meu Deus E eu posso passar Por lutas E passos E você também passa Por dores Aflições Isso não quer dizer Que o pão Da vida Que o Deus Que tudo provê Aquele que me satisfaz Não esteja comigo Ele está Mas a Bíblia também fala Que neste mundo A gente vai ter aflições O justo Muitas são as aflições Do justo Mas de todas Deus o livra Então este pão Ele é vital Ele é aquilo Que você e eu Precisamos E hoje eu quero Lhe lançar aqui Uma conclusão A esta palavra Como é que eu posso Me aproximar Deste pão Como é que eu posso Tê-lo na minha vida É fácil Não é um enigma Não é uma coisa Complexa Não é necessário Você fazer um ritual Não É só você vir a Jesus E falar Jesus eu quero a ti Eu quero esse pão Eu quero Jesus Que tu venha Fazer parte da minha vida Eu me arrependo Jesus Dos meus erros Dos meus pecados Eu quero Senhor Este pão Eu quero Experimentar De ti Tem um versículo Na Bíblia Que fala Provai e vede Provai e vede Que o Senhor é bom Sabe que muitas pessoas Não sabem que Deus é bom Porque não provaram dele Não provaram desse pão Querem provar Tudo quanto é coisa maluca Tudo quanto é maluquice Que sai aí Tudo quanto é tudo Sabe De tipos de rituais De tipos de De Sabe De coisas assim Mirabolantes Seitas Mas a verdade Elas não experimentaram ainda E hoje Jesus Quer que você experimente dele Porque ele diz Claramente Em João capítulo 6 Eu sou o pão da vida Esta palavra Eu sou E aqui a primeira vez Jesus fala a ela Ele declara a ela Sendo o pão da vida O alimento Que nós precisamos Dado Para nós Por Deus Quando ele fala isso Ele deixa bem claro No versículo anterior Aqui de João capítulo 6 Ele fala assim Porque o pão de Deus É o que desce do céu E dá vida ao mundo Aquele que desceu do céu Quem é esse? É Jesus Para fazer o que? Da morte? Da escassez? Da fome? Não Da satisfação Preencher nossos anseios Da vida Nos alimentar Para vivermos Por isso ele fala Eu sou O pão Da vida Que palavra tremenda A palavra do nosso Deus Aqui No evangelho de João Que você possa ter entendido E que você possa Buscar entender mais Lendo esta passagem Do capítulo 6 E algumas passagens também Do capítulo 8 De João Eu vou agora para o intervalo Eu vou voltar com você Orando Nós vamos levantar um clamor Daqui a pouco mais No próximo bloco Pela tua vida Não saia daí Daqui a pouco mais Nós voltamos Bem estamos de volta com você Nós vamos orar nesse momento Pela Maria de Nazaré Pela causa que ela tem De uma casa própria Pois ela está cansada Do aluguel Vamos orar que o Senhor Venha lhe dar a tua casa Minha irmã Orar também pela saúde Da socorro Orar pela saúde Da Arlete É furtado Vamos orar também Pelo João Paulo Ele está com problema Nos seus pulmões Ele é um Senhor Já idoso Vamos orar que o Senhor Venha colocar As suas mãos De cura sobre ele Ele é de Guaratiba Rio Grande do Sul Vamos orar pelo João Carlos De Belém Do Pará Pela sua família Orar pela Lucinete Pelo seu sobrinho O nome dele é Leandro O Leandro Ele voltou para as drogas E por causa disso Ele deixou sua esposa E a sua filha Nós vamos voltar Vamos clamar com você Lucinete Não para de orar por ele Para que Deus Venha libertar completamente Este jovem Que é o Leandro Vamos orar com a Cátia Pela vida também Do Domingos Ele está na UTI Pelo Salazar Que está com câncer Também pela vida Da Claudete Também Pela vida da Josefa Todas as pessoas Estão enfermas E precisam de cura Vamos orar pelo Ricardo Ele pede oração Não por ele Mas pela Doracy A Doracy É de São Luís Maranhão Ela teve um AVC Está muito mal Vamos orar para Jesus Tocar com cura A vida dela Também A Ivanilde A gente pede oração Por um casal Que estão separados Vamos orar por este casal A Paula e o Hélio Vamos orar também Por toda a família Da Edna A mãe dela A Nilda Que está acamada Com diabetes A Aline Pede oração pelo Denis Ele está enfermo Perdeu o bebê Vamos orar por Denise Ela perdeu o seu bebê Que Deus console ela Vamos orar agora por ela Para o Senhor Dar esse consolo E também por Davi Vamos orar pela Maria Odete Libertação de uma pessoa Chamada Enorque Ele precisa ser liberto É uma pessoa violenta Vamos orar Que o Senhor Venha fazer um trabalho Tremendo de libertação Nessa vida E você Maria Odete Vai continuar orando Por ele Tá bom Você é a que está aí No Realengo Rio de Janeiro Nos assistindo A Nilza de Oliveira Do Rio de Janeiro Também Por uma causa Na justiça Vamos orar com você E a Elisângela Falcão Pela sua família Libertação do Adinoma E o seu filho Edson Da esposa Adinoma Nós vamos orar com vocês Tá bom Senhor Jesus Nós colocamos agora Esses pedidos Estas vidas preciosas Diante de Ti Pai Nós pedimos que Tu venhas Com o Teu poder Senhor Libertar este jovem Que está nas drogas Trazendo de volta Pra sua esposa E filha Nós cremos No Teu poder No poder Que cura câncer No poder Que cura AIDS No poder Que faz um homem Ressuscitar Esteja com a dor A si hoje Naquele leito Pai Toca na vida dela Com cura Senhor Nós oramos Senhor Pela vida Família Senhor Da Elisângela Oramos pela Maria Odete Pai Tu venhas agora Libertar este homem Violento Libertá-lo Senhor Do poder Das trevas Nós oramos hoje Pela Denise Senhor Consola o coração Dela Fortalece Ela em Ti Pela perda Do seu bebê Senhor Ajuda esta jovem Mãe Consola Fortalece Nós oramos hoje Pelo este homem Senhor Que está Com esses problemas No seu pulmão Ele já está avançado Em idade Toca nele Senhor Da saúde Senhor Provocá-los A Arlete A socorro Ó Senhor Dá vitória Para Maria de Nazaré Nesta causa Da sua casa própria Nós oramos Pai Clamamos Pai Que Tu venhas intervir Na vida Dos Teus filhos Em nome De Jesus Em nome De Jesus Levantamos Com amor A Ti Crendo No Teu poder Em nome De Jesus Amém Obrigado Senhor Que Tu és O pão da vida Nós Te louvamos No Teu santo nome Amém Fique na paz Fique na graça E até nosso próximo programa Se Deus quiser Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim